Oi gente, estamos indo ali, catar, jamelão, alguém sabe o que é jamelão? É uma frutinha preta que parece um cocôzinho de cabra, mas não é jabuticaba. Gabi já está ali na frente com o meu filho, pode bater a ferramenta meu filho? Que responsabilidade é essa? É isso gente, se vocês verem alguma ferramenta que não pode usar a criança, só com o auxílio de adulto. Queremos passar ali pelos boys e é a questão de como a gente vai passar, entendeu? Como diz o ditado, quem está de camisa vermelha, a luz da vermelha, os boys correm atrás, então vai correr atrás dela. Se correr, o bicho pega. Sim, agora vai ser a disputa de quem vai passar ali, entre eu, Mari e Gabi. Boa produção, segura aqui o celular e a gente vai passar ali na cancela, quem passar mais rápido ganha. Galera, iremos ver quem é que vai passar aqui nessa cancela primeiro, entre eu, Mari e Gabi. Bora passar aqui pra frente, primeiro? Oxe, na mesma geração. Sendo gente, que eu sou a mais sortinha de todas, elas estão de compro comigo, que elas já fez, esse exercício, ó. Você já fez isso. É mentira, isso. Oxe. Fez até lá, voltou até o arame ali, ó. Oxe, eu passava por ali. E agora eu vou ficar enterrada ali. 3, 2, 1, e vai. Oxe, só me é que eu vou passar aqui. Oxe, eu não vou passar aqui. Eu tentei... Eu tentei passar por ali. Foi elas três, elas duas conseguiu. Eu não vou conseguir, porque eu não cabo aqui. Ela não cabo. O Luan, portanto, tá aberto. Vai dar merda. Galera, como vocês viram... Oh! Sim, como vocês viram aí... Como vocês viram aí, a gente já passou ali na cancela. E eu vou mostrar pra vocês o pé do Jamelão, onde a gente vai ter que chegar. E os bois já estão vindo. O pé do Jamelão é ali, eu vou mostrar. Porque hoje o dia tá um pouco nublado. O pé do Jamelão é ali. E aí vem os bois, bem ali. Tá aparecendo dois, três. Estão vindo. E a bicha já tá ali correndo, porque a bicha é metrosa, né? E a gente tá indo aqui, ó. E aí vem eles ali. Não corra não, mano. E eles já estão vindo. Um já pisou na bosta ali. Tá todo mundo vindo aqui atrás. O povo já tá descanteio. Eu mostro pra vocês os bois de novo. Lá, eles estão vindo ali, ó. Estão um pouco recuados. Mas eles já estão ali. Acabamos de atravessar aqui. Todo mundo. Já estamos dentro do cercado do pé do Jamelão. Os bois ficaram lá do outro lado, graças a Deus deu tempo passado. Andamos, andamos e andamos. E estamos chegando no pé de Jamelão. Oi, 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 oi. Chegamos no pé de Jamelão. Ele tá vindo, merda. Cavalo de... Ué, menina. Ah, gente, esse pé de Jamelão tá verde. Tão verde. Ó, um aqui, ó, minha gente. Por incrível que pareça, tá furado. Ui, cadê? Aqui um. Esse Jamelão é pequenininho assim, é? Não, porque não acabou. Por que não tá focando? É, não, Jamelão. Enfim, gente. Esse aqui é tão verde. Como vocês podem perceber. Os frutos. Os frutos estão verdes. Os verdinhos ainda. Lembramos aqui que tem outro alívio que não, mais na frente. Como eu mostrei pra vocês aí. O pé que a gente veio, né? No foco está verde. Os Jamelões. E só tinha uns, alguns, uns ou outros, então. Deixa pra outro dia. A gente vai tentar livrar no outro pra ver se... Pra ver se... Aqui, gente, a bochete de marinheiros. Ó, que o tempo tá nublado. E a bochete aqui, em caso de chuvas... Bochete raiz. Raiz. Vocês que não sabem, já tem uma ideia aí que o marido é pra vocês. Galera toda passando. Debaixo do baralho. Ah, gente. Não é em todos os lugares que tem. Mas existe lugar que tem. Bocha pra isso. Privada no mato. Marineuza passando. Aí, aí, aí mesmo. É uma desgraça. Sim, gente. Ó lá. Privada. Privada no mato. É, galera. Eu achei que... Que a... Que a tamanho, né? Mas... É... Pelo menos aqui, a formiga fez a parte dela em ter comido um pouco das folhas. Vocês podem ver aí, tá? Mas, por incrível que pareça, aqui tem mais fruto maduro do que no outro, sabe? Ó. Os meninos ainda não viram isso aqui. E quando eles chegarem... Oxe, ó pra cá, menino. Que maravilha. Maravilha de Deus. Eita, poxa. Seu bota a mão ali, é o moribundo. Cadê ele? Aqui, ele é da mesma coisa. Cadê ele? Ali, ó. Ali, ó. Tem que passar aqui nessa parte aqui, que ela é um pouco baixa, esse lado. Eita, minha gente. Ó pra aqui. Ó, ele voou. Tem moribundo por toda a parte. Não dá nem pra... Aproveitar dos... Dos frutos. Quando é pro chão, sempre é bom. Vamos pra ali. Minha gente, tá difícil aqui, ó. E nem dá pra eu subir aqui nesse barranco. Olha, gente. E o carnaval da gente está sendo assim. Aqui. No ar puro. Comendo goiaba. Chupando jamelão. E a gente vai catar algumas outras frutas que achar por aí. Marineza tá ali atrás do pé do... Do jamelão fazendo algumas necessidades. Vamos lá. Ver se a gente encontra ela. Não. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido.